Música Olá a você que acompanha a programação da TV Assembleia. A CPI da Covid realizou mais uma reunião nesta quinta-feira e foram ouvidos empresários que participaram de licitação para fornecimento de materiais, essas licitações oferecidas pelo governo do Estado. Pela empresa Leão Comércio e Serviços, foi convocada na condição de investigada Tassila Karen dos Santos Bezerra, mas ela não compareceu e foi substituída pelo seu sócio, Paulo Ricardo Leão. No entanto, o depoimento dela não foi retirado do processo e ela deve voltar à CPI na próxima quinta-feira, dia 9 de setembro, para prestar os esclarecimentos. A empresa Leão Comércio e Serviços foi responsável pelo fornecimento de equipamentos de proteção individual e alguns pontos, como a diferença de peso entre os materiais e a mudança na modalidade de empenho, chamaram a atenção dos deputados por ter sido diferente do que já consta no processo. Com isso, após a análise, o empresário poderá ser reconvocado, inclusive para uma acariação com o servidor da Unicat, o senhor Ralfo de Medeiros. No depoimento do empresário Antônio Marques Rodrigues da Silva, da empresa Deox Nordeste, foram esclarecidos pontos sobre o processo de licitação. Essa empresa participou da licitação para a compra de teste suave, mas não venceu o pregão. E com as informações fornecidas pelo senhor Antônio, o depoimento da convocada inicialmente Kaline Cris da Silva Matos já foi retirado do processo. A CPI da Covid segue e na próxima semana já tem depoimentos marcados, tanto na quarta quanto na quinta-feira. A CESAP atualizou nesta sexta-feira os dados relativos à Covid-19 aqui no Estado. Nas últimas 24 horas foram confirmados 58 novos casos da doença, totalizando até o momento 365.395 casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte. Dois óbitos também foram registrados nas últimas 24 horas. Um ocorrido no município de Descerrosado e outro no município de Viçosa. 31% dos leitos de UTI estão ocupados até o momento com pacientes de Covid-19. E nos leitos clínicos a ocupação chega aí na casa dos 21%. A região com menor taxa de ocupação no momento é a região do Ceridó, onde 23% dos leitos estão ocupados com pacientes que contraíram a doença. E a maior taxa de ocupação até agora se encontra na região metropolitana, onde quase 35% dos leitos ainda estão ocupados. A repórter Janiara Lima traz agora informações sobre a antecipação da segunda dose das vacinas Oxford e Pfizer aqui no Estado. Uma boa notícia para quem recebeu a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer ou Oxford-AstraZeneca até o dia 8 de julho. A D2 foi antecipada e todos já podem receber a segunda dose em Natal. O motivo é grave, a presença confirmada da variante Delta no município. Mossoró também antecipou a segunda dose pela mesma razão. Nas duas cidades, a campanha de vacinação continua para o público de até 17 anos na condição de grávidas, poéperas ou lactantes ou com comorbidades. Na capital Potiguar, para saber mais informações sobre a documentação necessária para levar no dia, basta acessar o site vacina.natal.rn.gov.br. Em Parnamirim, grávidas e poéperas de até 17 anos receberão a vacina exclusivamente da Pfizer. E o município continua a campanha vacinando o público de 18 anos ou mais. O fim de semana tem previsão de céu parcialmente nublado a claro em todo o estado. Na região leste, há previsão de chuva passageira no começo da manhã. E no sertão, as pancadas podem cair à tarde e à noite em pontos isolados. Natal terá máxima prevista de 30 graus com mínima de 23. Em Santa Cruz, a temperatura varia entre 35 e 21 graus. Em Caicó, a máxima chega aos 36, com mínima de 22. E em Mossoró, os termômetros variam entre 34 e 21 graus. O governo do estado sancionou uma nova lei com uma série de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio, que deve ser seguida tanto pelas escolas da rede pública quanto da rede privada. A lei recebeu o nome de Lucas Santos, em referência ao jovem filho da cantora Valquíria Santos, morto no dia 3 de agosto, após receber mensagens de ódio nas redes sociais. E tem como foco também combater o cyberbullying entre os jovens. Lucas, que tinha 16 anos, foi alvo de ataques de internautas depois de postar um vídeo com uma brincadeira entre amigos. Antes de ser encontrado morto em casa, o adolescente ainda postou outro vídeo comentando as mensagens recebidas. Pela nova lei, fica prevista a elaboração e implementação de um projeto pedagógico pelas escolas com medidas de conscientização entre crianças, jovens e adolescentes sobre esse tipo de crime. Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas palestras, debates, distribuição de cartilha de orientação aos pais, alunos, professores e servidores da área. Leis parecidas já foram aprovadas em outros estados, como por exemplo a Paraíba. A lei de combate ao cyberbullying foi iniciativa do deputado Cleber Rodrigues. A Câmara Municipal de Natal aprovou durante a sessão ordinária de ontem a mensagem de número 059 de 2021, que foi encaminhada pelo Executivo Municipal e que concede ao servidor público uma redução da sua carga horária em 50% nos casos em que haja aí um cônjuge, companheiro, filho, pessoa que esteja sob sua guarda ou dependente que tenha deficiência. Essa matéria inicialmente havia sido proposta no ano de 2019 pela vereadora Nina Souza, ela que é do PDT, e agora retornou à Câmara Municipal através de uma mensagem do Executivo, que é quem tem a prerrogativa nesses casos. É importante destacar que essa proposta garante a diminuição da quantidade de horas trabalhadas, mas não implica em redução salarial para o servidor. Isto é, a matéria estabelece aí que os trabalhadores que tenham filhos com deficiência comprovada por um médico especialista, precisa ver sim essa comprovação, tenham aí a jornada de trabalho reduzida sem qualquer ônus financeiro. Então, dessa forma, esses servidores vão ter aí mais tempo para acompanhar o atendimento de seus familiares que necessitam de cuidados especiais. Porém, para virar lei, essa matéria precisa da sanção do prefeito de Natal, Álvaro Dias. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, informa que neste sábado vai fazer um serviço de manutenção da Adutora 1 da captação da Lagoa do Jiqui. O serviço vai durar de 7 da manhã às 7 da noite. Por isso, neste horário, o abastecimento de água vai ficar suspenso em alguns bairros e conjuntos habitacionais de Natal. Fique atento se você mora em algum deles. Cidade da Esperança, Nazaré, Bom Pastor, Lagoa Nova, Candelária, Mirassol, Potilândia, Capim Macio, Conjunto dos Professores, além de partes de Morro Branco e Nova Descoberta. O serviço, assim que ficar pronto, deve demorar 72 horas para ser reestabelecido na sua integralidade. Ou seja, o abastecimento de água voltar 100% efetivamente somente na terça-feira, dia 7 de setembro, no feriado. Para a cidade de Currais Novos, há outro aviso. O serviço foi iniciado nesta quinta-feira. É a recuperação da rede de distribuição no cruzamento das ruas de Ser Rosado com Antônio Bezerra. O serviço deve ficar pronto nesta sexta e também são 72 horas para que o abastecimento volte normalmente às casas. Ou seja, somente na segunda-feira. O fim de semana chegou e domingo tem Som da Mata Virtual. Dessa vez, o convidado é o músico Josemar Vidal. Potiguar, ele iniciou no teclado de maneira autodidata aos 15 anos de idade. Passou pela Casa Talento, foi aluno de Manoca Barreto e também já participou de diversas bandas aqui do estado. No próximo domingo, às 16h30, nas redes sociais do Som da Mata, Facebook, YouTube e Instagram, eu e essa equipe maravilhosa Diego e Mônica estaremos tocando para vocês. Curta, compartilha, fala para os teus amigos, nos grupos de WhatsApp. A gente fica por aqui. Um excelente final de semana para você. Tchau! 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 Tchau!